Morri na cruz por ti, morri pra te livrar Meu sangue, sim, perdi e posso te salvar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar A vida consegui, que tu irás gozar Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu trouxe salvação dos altos céus, favor É livre meu perdão, sincero meu amor Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim?